Oi Brasil, eu sou Claudemir Quick News e aqui o Beiço do Quiabo tem sabor da berinjela. Esta mensagem é para você internauta e para todos que estão assistindo. Todos os anos, os pais de um garotinho o levavam para passar férias de trem na casa dos avós. Porém, num determinado dia, o menino disse aos seus pais que já estava crescido e que poderia seguir sozinho viagem até a casa da vovó. Conversando com seus pais, depois de muita insistência, os pais autorizaram. Deram muitas recomendações ao menino. E na estação, já para o embarque, antes do trem chegar, o pai chamou o menino e disse meu filho, se você tiver medo, ficar inseguro e assustado, isso é para você. Pegou um bilhetinho e colocou no bolso do menino. E assim, o menino seguiu viagem. Porém, no meio do trajeto, o trem estava andando e aí as pessoas começavam a se empurrar, começavam a falar alto, passageiros subiam e desciam do trem. O menino já ficou assustado, com medo e quase começou a chorar. Foi aí que ele lembrou do bilhete que o pai havia colocado em seu bolso. E quando ele pegou para ler, estava escrito, meu filho, não tenha medo, eu estou no último vagão. Na viagem da vida, Deus também nos deixou um bilhete muito rico em qualidade, que é a sua palavra, para lermos e termos a certeza que jamais seremos abandonados. Eu sou Claudemir Quick News e aqui, o beijo do Thiago tem sabor da berinjela. Se você gostou, curte, comente e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo. Abraço!